Música Com os aplausos de vocês, a quadrilha linda, linda, maravilhosa Lá do Alto Santa Luzia, prestigiando a quadrilha real do Alto Santa Luzia, prestigiando o Arraiá da Caraima Velha Aplausos Música Aplausos Música Aplausos Música 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 Segue o passeio Um, dois, três, on, dois Vamos dar um, dois, três, on, cheira Um, dois, três, on, dois É o que para o sol A 들어� Maggie Linda rosa Linda rosa Rosa é linda Linda é rosa Rosa é linda Linda é rosa Rosa é linda Linda é rosa Rosa é linda 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 Rosa é linda